1ª Leitura 2ª Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. É a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor Antes de terminar, Paulo faz mais uma recomendação contra aqueles que poderíamos chamar beatos. São alguns cristãos que andam de um lado para o outro divulgando mexericos, em vez de se dedicarem a um trabalho que os retire da triste condição de alcoviteiros espirituais, que vivem à custa dos outros como verdadeiros parasitas da comunidade. A estes tais, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo a que ganhem o pão que comem com trabalho tranquilo. Outro vício dos beatos era perturbar os outros com boatos e falsas profecias. As tensões na comunidade são inevitáveis por causa dos temperamentos, dos pontos de vista. Mas, quando há agitadores profissionais, tudo se complica. Há que separá-los para ver se se convertem. O apóstolo termina pedindo a Deus que dê paz às suas comunidades, o maior dom que se pode desejar a quem se ama. o que se ama. O apóstolo termina pedindo o que foi Legenda Adriana Zanotto